Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vim fazer o pós-festa da aniversário de Brian Que é contando algumas coisas, alguns detalhes da festa E eu vou tentar fazer um vídeo pequeno, bem rápido, gente Porque o celular que tá sem memória, já paguei o WhatsApp, já paguei tudo E ainda tá sem memória Vou começar pelas roupas É o que eu gastei de roupa, né? Eu comprei a roupa do Mickey pra Brian, tá? Que é essa roupinha aqui E eu comprei essa roupa, paguei 30 reais com a touquinha E pra mim eu usei a roupa normal que eu já tinha Que foi o meu vestido de ano novo E só comprei a tiarinha, né? Que vocês também vão ver daqui na foto E comprei essa tiarinha que foi 3 reais Mô não comprou nada, então de roupa só foi isso mesmo Decoração, gente Meu Deus, foi o que eu mais gastei Eu gastei bastante Eu comprei coisa que não tinha necessidade Com enfeitas, bandeja que vocês mesmos me moviram Toalha de mesa Muita coisa, eu gastei muito com decoração, sem necessidade Ficou do jeito que eu queria E pra decorar, muitas pessoas ajudaram Veio o Deysiane, veio o De Renata Deysiane, gente, inclusive é youtuber, né? Muitas pessoas aqui conhecem ela E vai estar aqui embaixo no canal da Deysiane Então vai lá também, confere que ela fez um vídeo do aniversário de Brian Ela tem outros, vários vídeos lá Muito ótimo Veio o Sabrina Veio muitas amigas minhas Me ajudar Então uma foi ensinar bola A outra foi fazer um arco e barará Então a gente decorou super rápido Comida Gente, a maioria das comidas que eu fiz foi eu O kit foi baratinho, tá, gente? Foi R$170 Tem mais caros, né? Tem R$300 pra lá Mas a gente comprou um de R$170 E eu fiz por fora Brigadeiro Surpresa de uva Bicho de pé Que é aquele docinho rosinha Delícia de abacaxi também por fora Eu fiz bastante de cada um E também fiz copinho de chocolate Cachorro quente, no caso ele comprou o material E eu fiz o cachorro quente em casa No caso quem fez foi Deysiane Então ela veio pra cá me ajudar na decoração E eu botei ela logo pra cozinha Pra ela fazer o cachorro quente Não gastei muito com comida, né? A maioria das coisas eu fiz Então eu acho que eu economizei um pouco Eu fazendo em casa Então, gente, enfim, né? Eu gastei em torno, tá, gente? Em torno Eu vou botar um em torno, assim Porque eu não sei o certo quanto eu gastei Mas eu gastei mais ou menos uns R$800 Ai, gente, eu não sei explicar não Eu sei o que é gasto Não tem isso não É negócio de bola As lembrancinhas As sacolinhas Esses negócios todos gastam Ai, já gastou Gastou desnecessário Mas gasta mesmo, gente Gosto de festa, gasta mesmo Teve sacolinha Teve os tubetes, né? Que vocês viram com os M&M Teve os cachorros quentes, copinhos de chocolate Os negócios que eu fiz por fora Decoração Toalha de mesa Ah, foi muita coisa mesmo A festa compensou o que tu gastou Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente Não tem como compensar Porque se eu gastei R$800 numa festa, né? Na festa dele Eu acho que não tem como ganhar R$800 de presente Eu acho que não chega em torno disso Mas ele ganhou bastante presente Vocês viram E os presentes que ele ganhou foram todos bons A maioria roupinha Ele ganhou percata, sapato Valeu a pena, sim Mas eu não fiz intenção De Ah, eu quero ganhar muito presente Não Fiz intenção de marcar o primeiro ano dele Né? De comemorar aquele primeiro aninho dele Mas que a gente quer presente A gente quer, né, gente? E ele ganhou, sim Muito presente Em torno, assim, de presente Acho que ele ganhou R$200 Ou R$200 Uns R$300, assim Ao todo de presente Era um momento que vocês tenham gostado do vídeo Foi rapidinho, mas, né? Eu acho que vocês entenderam Então foi esse o pós-festão Do aniversário de Brian, né? Tem que fazer rapidinho, gente Até eu arrumar um celular bom Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, já sei, gostei, tá? Gente, não é inscrito, se inscreve no canal Pra não perder mais nada E um beijo e até a próxima